E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje quero mostrar pra vocês a atualização desse aqui, do aquarinho de gupes. E realmente só o que resta neles praticamente é gupes. Restaram aí 4 gupes no vídeo anterior sobre o aquário de gupe. Eu falei pra vocês os problemas que a gente teve com os neocaridinos, com os camarõezinhos. E também com tentativa de colocar neritina, de colocar invertebrado. E com os gupes que a gente adquiriu. Uma atualização é finalmente termos descoberto o que aconteceu. Eu tenho pra mim que uma das causas de ter acontecido a morte desses bichinhos foi a última parte do ciclo do nitrogênio, que é o nitrato. Que é amônia nitrita e afinal o nitrato. Na água de descanso já estava vindo 50 ppm de nitrato. E isso é muito alto, principalmente pra neocaridinas. A gente flagrou um ou outro gupe espatipando alguns neocaridinos. Mas não foi a regra. Embora o interessante, o recomendado pra ter com neocaridinos sejam gupe handlers. O pessoal fala que gupe pode ir com neocaridina. Depende do gupe? Ah não, é só não misturar fêmea porque ela fica mais estressada, agressiva quando tá preen, né? Depende do gupe. O mais interessante são os gupe handlers. Esse sim. Porque são menorzinhos. E são um pouco menos agressivos que os gupes. Esses aí que a gente tá acostumado. Esses gupes dessas outras raças aí. Essas caudas maiores, né? Os gupes handlers não tem essa cauda enorme aí. Os machos, né? Então, uma teoria talvez, os gupes esses aí, tem espatipado alguns, matado alguns. Alguns que já estivessem doentes, quem sabe? Não conseguiram reagir, fugir. A questão, o fato é que o nitrato já tava vindo alto. E os camarões neocaridinas e invertebrados no geral são sensíveis a nitrato. E por que foi esse descuido? Porque o último teste que eu tinha feito, acho que uns dois ou três meses atrás, da água de descanso, mostrou que tava perfeita. A água sem amônia, nitrito e nitrato. E eu tava mais focado no pH dela, então. E na cristalindade da água, na limpeza da água. E tava perfeita, maravilhosa. O sistema que eu criei lá tava muito bacana. Mas eu não sabia que fontes de tanino, que é o que eu tava utilizando lá também, que era o musgo esfagno, né? A turfa de musgo esfagno. Ela aumenta a amônia, que vai aumentar o nitrito, que vai aumentar o nitrato. Como eu não tava vendo uma filtragem de nitrato lá atrás, o filtrato acaba ficando muito elevado. E tava vindo pra cá. Aqui já tinha sido feita a ciclagem, mas tinha sido feita a ciclagem inicial. Da amônia e do nitrito. Estão zerados aqui. Sempre estiveram zerados amônia e nitrito. E por isso que eu ficava nessa dúvida. O porquê, né? Que tava, então, eles morrendo. É que eu não tava medindo o nitrato. Não me passou pela cabeça que o nitrato estivesse alto, já que amônia e nitrito estavam zerados. Eu nem media o nitrato. Eu comecei a medir o nitrato por causa desses carinhas aqui. Pra poder entender o que que tava acontecendo. Foi aí que eu vi que o nitrato tava alto aqui. O nitrato tava na casa aí de uns 20, 30 ppm aqui. E isso já é bastante tóxico, principalmente pra invertebrados. Os gupes até aguentam um pouco mais. E os gupes realmente vieram com a doença do veludo. Aqueles outros gupes. E foi isso que os levou a óbito aí. Mas o nitrato pode ter sido, deve ter sido responsável pelos invertebrados. A notícia boa é que, mesmo sem fazer praticamente nenhuma TPA. Só reposição da água de evaporação. O nitrato desse aquário aqui, do Digup, tá agora na casa de 10 ppm. 5 pra 10 ppm. É muito baixo. É muito baixo. Eu diria, já que começa a ter algumas plantas agora, que é desprezível. É até interessante que tenha até 5 ou 10 ppm, porque tem plantas. Interessante não passar de 20 ppm se a ideia, o objetivo, for ter invertebrados aí, E, principalmente, camarões, né, neocardinas, que são sensíveis a amônia nitrito e nitrato. Essa é a alteração aí em relação à filtragem. Então, uma boa notícia. Porque a princípio, então, tá funcionando o sistema, pleno. Quem não lembra, volta aí no primeiro vídeo da série do aquário Digup, que a Ariana montou. Vocês vão ver ela colocando as placas, aquelas antigas placas do aquário, do filtro biológico de fundo, né. Coisa da década de 80, ainda 70, 80. E a gente resolveu aplicar essa ideia aqui do Dr. Kevin Nova, um aquarista bem famoso nos Estados Unidos. Ele tá resgatando aí o sistema de pleno. Um sistema de filtro biológico de fundo, mas a ideia do pleno, por que pleno? É porque bem embaixo aqui, que estão essas plaquinhas, a ideia é que a água circule lentamente. E o pessoal, na década de 80, 90, começou a colocar bombas de circulação mais forte, achando que aquilo ia melhorar a filtragem. E melhora, porque circula mais água, mais oxigênio. E as bactérias que consomem amônia nitrito agradecem, elas gostam de oxigênio. Mas e as bactérias que precisam do ambiente anóxico, do ambiente, do ambiente, ah, na era óbvio, do ambiente sem oxigênio, como é que elas fazem? E aí elas não se desenvolviam lá. E por isso que a gente tinha a síndrome do aquário novo naquela época. O aquário ficava ciclado, a moia era consumida, o nitrito era consumido, mas o nitrato não. Tinha um pico de nitrato e os peixes começavam a adoecer. Então, como que eu tentei resolver isso? Inicialmente, como vocês devem lembrar, eu coloquei aqui uma bomba compressor de ar para sair as bolinhas pela torre aqui do Filtrinho, né? Saiu uma torrezinha daquelas placas lá. E deu certo, mas estava evaporando muita água por causa de excesso de movimentação no topo. O CO2 aqui é muito pouquinho. Estou utilizando emergencialmente um da ISTA, que é descartável. Talvez, eventualmente, não use nenhum, enquanto vou encomendar um parecido com o do Amazônico, da China. Que eu quero ter um aquário densamente plantado, eu desisti da ideia de fazer ele low-tech. Já abandonei essa ideia, dá muito trabalho low-tech, mas é possível, viu? É possível, não vamos esquecer que é possível. Só dá bastante trabalho. Não achei que fosse vantajoso para mim. E acabei substituindo esse compressor de arco, esse excesso de bolhos aí. Acabei substituindo por uma bomba de baixíssima circulação. Essa bombinha aí tem 300 litros por hora de desempenho. É muito pouco, é tão pouco que quando eu coloco o dedo ali, na saída dela, não sinto sair água. Tem que ficar muito concentrado para sentir sair água, para ver que está funcionando. Eu coloco o olho do outro lado do aquário ali, fico observando muito atentamente, para enxergar as partículas sendo movidas quando elas param na frente da bomba. Ou seja, está circulando realmente bem devagar. E eu acho que isso fez toda a diferença. Esse aquário já está fechando o ciclo de nitrogênio. Ele está girando amônia, nitrito e nitrato. Muito legal, né? Muito bacana. E eu acredito que vai ser ainda mais eficiente quando esse aquário estiver dessa mente plantado. Porque a ideia dele é a gente fechar o substrato dele com musgo de java, para fazer um carpete de musgo de java. Eu nunca fiz isso. Vai ser uma tentativa aí. Vamos ver se vai dar certo. Para já preparar a casinha para tentar de novo ter neocaridina. Porque a Ariana gostou muito desses bichinhos aí. O aquário é dela, né? Ela que manda. A gente vai tentar fazer funcionar neocaridina com esses gupes aí, com algum esconderijo e com bastante densidade de plantas. Eu vi vários canais de aquaristas brasileiros aí fazendo funcionar. Gupes com neocaridina, só que densamente plantado. Então por isso que agora a gente vai em breve focar e colocar mais plantas aí. Outra alteração que foi feita também no filtro. Aqui o filtro Rengon. Vou mostrar para vocês o que foi feito. Aqui, inicialmente a ideia era ter um filtro só. Selotec. Embora esse Rengon seja bem modesto. Cento e poucos reais no mercado livre. É o Bear. Rengon Filtro Bear. Tem aí na descrição. Tem ali caso alguém tenha interesse. Bem confiável. Bem confiável. Tem aqui, ó. Para sugar nas superfícies partículas que vão aparecendo. E eu coloquei aí cerâmica, né? Basicamente, cerâmica não, né? O vidro sinterizado JBL Sintomec que eu tinha aqui ainda em casa. Não, perdão. Era JBL Sintomec. Mas eu troquei pelas bolinhas também de vidro sinterizado. Para aquele negócio que eu falei para vocês, né? Para tentar fechar o segundo nitrogênio também ali. Então qual que foi a minha ideia? Colocar a filtragem mecânica aqui com essas bolinhas. Ó. Está aqui. Esponja. Essa esponja aqui é de 25 ppi. Caso alguém vá comprar. Na AliExpress, hein? Só que essas bactérias do ciclo-hidrogênio, o pessoal não se liga nisso. A maioria desses fitos Rengon já são pretos. Todos pretos, né? Porque elas precisam de escuridão. Esse aqui é transparente. Então qual foi a ideia que eu tive? Eu coloquei fita isolante por todo ele aqui, ó. Onde era transparente. Para ficar realmente um ambiente bem escuro, né? Para ele ficar inclinado à frente. Coloquei essa esponjinha aqui. Fica bem perceptível. Né? E para baixo aqui, mostrar de perto para vocês, ó. Fita isolante aqui também. Porque aqui está vendendo luz. Bem aqui, ficam as plaquinhas. Aí aqui fica uma esponja em cima e aqui fica o basalto. No vídeo de montagem, vocês vão ver como é que foi isso daí. Mas eu tive a ideia de colocar essa fita isolante aqui na frente. Porque dos lados as placas não chegam até os lados. As placas não chegam até esse lado aqui. As placas começam por aqui, mais ou menos, ó. E por aqui. E lá no fundo tem papel de parede. Então só entrava a luz por aqui, pela frente. Colocando essas duas camadinhas de fita isolante, ficou até bonito, ó. Fica a escuridão total. Eu notei que em duas semanas, realmente, a filtragem ficou muito melhor. A água está sempre cristalina. E desde então eu não fiz mais TPA, pessoal. Isso tem aí, eu acho que, mês, mês e pouco. Bacana, né? Isso parece que estão bem. Parece que está todo mundo numa boa aí. Então foram essas alterações que a gente fez aí. Vocês já acompanharam a luminária. Minerazinha ali, né? Também da Chihiros, né? Marca chinesa lá de produtos de boa qualidade, do aquarismo. Recomendo para quem quiser pegar. E estão fora essas alterações. Em relação a plantas. Vocês podem ver que as bacopas ficavam... Bacopa Monierin ficavam... Um toicinho, sei lá como é, uma toiceira. Eu coloquei umas três aqui desse lado, mais umas três aqui desse lado. Amontoadas, em toiceira mesmo. Como começou a dar alga marrom, alga peteca e cianobactéria. Aquário novo, né? Aqui que eu fiz a ideia. Foi tentar espalhar elas. Para que elas ajudassem nessa filtragem, na remoção de excesso de nutrientes, né? E deu super certo. As cianobactérias estão praticamente controladas. Aparecem um dia, em dois dias elas somem. Eu também, de vez em quando, vou lá e retiro manualmente. E eu ou trato com o carbono líquido também. Mas, aqui nesse cantinho, por exemplo, apareceu, antes de ontem, um pedação de cianobactéria. Eu deixei para tirar hoje. E aí, hoje de manhã, eu fui olhar. Não está mais ali. Não tem mais nada ali, nem resquício. Ou seja, é a filtragem, mas as plantas que estão conseguindo combater a cianobactéria por mim. Ajudando aí, nessa remoção das cianobactérias. Espalhando as plantinhas. Onde tem cada bacopa dessas, tinha uma só. E como vocês podem ver, aproximando aí, vou mostrar para vocês. Ó. Não é só uma mais. Está rolando aí, ó. Um ou dois filhotinhos. Cada uma. Aí, vou voltar. Bacana demais, né? Vou voltar. Bacana demais, né? São as plantinhas ajudando a combater também as cianobactérias. Competindo, né? Agora que elas têm uma fonte de CO2. Botei emergencialmente aqui o copinho, ó. Daísta. Aí, eu só aperto lá atrás. Um cilindrozinho. Todos os dias. É uma coisa autonomática. Eu tenho que apertar. E durante o dia, o CO2 vai ser dissolvido. Coloquei a luminária. Então, agora as plantas acabam que tem mais... Também eu coloco fertilizante líquido também. Da base flora. Com cálcio. E sem cobre. Porque tinha antes invertebrado. Não podia ter cobre, né? E as plantas agora têm um suporte, né? Estão crescendo mais. Estão competindo com algas aí. Quero mostrar para vocês aqui as plantinhas que estavam aí quase morrendo. E que agora estão começando a reagir. A anúbia está começando a reagir. Aquela outra lá também, lá de trás. Está formando uma linha lá atrás, ó. Sagitário, essa bulata aqui também estava quase morrendo. Ó. E está começando a reagir. Tudo com esse pouco investimento aí. E paciência, né? Paciência é a palavra-chave. Então é isso, pessoal. Foram essas alterações do aquário de gupe. Está indo um pouco mais devagar. Como tem de ser. Para não cometer os mesmos erros que foram cometidos anteriormente aí com pressa, né? Então, nos próximos passos aí, não esperem ver novos peixes. Não vai acontecer. Temos aqui já quatro gupes e três autossínquos. Estão todos muito bem de saúde. Estão se alimentando muito bem. Tiveram algumas floreminhas aí com fungo, com bactéria. Foram tratados via banho. Banho com antibiótico. Banho de 30 minutos. E agora não mais. Utilizei um pouco de melaleuca dentro do aquário também. E também agora não mais. E está tudo correndo de maravilhas. Os próximos passos. Vocês vão ver então não animais, mas plantas. Principalmente o musgo de java que eu vou tentar fazer um carpete dele aí. A não ser que eu tenha uma surpresa aí que aquela plantinha de trás lá cubra todo o fundo. Mas realmente não é o objetivo. Talvez eu mantenha ela. Uma planta bem bonitinha. Mas como eu quero colocar os neocaridinas, realmente o musgo de java vai ser bem mais interessante. Talvez até fazer umas toquinhas com o musgo. Comentar umas coisas legais para eles poderem se esconder aí. E quem sabe até procriar, né? Fazer a procriação deles em paz. Sem o assédio dos gupes. Talvez lá para o fim do ano, depois que estiver tudo estabilizado. Inclusive a colônia de neocaridina. A gente coloque algum peixe. A Ariana está querendo colocar algum peixe grande e de destaque. Para compor junto com os gupes. E eu pensei talvez na colisa. Também conhecida aí como tricogaster. Que tem a variação aí. Ouro, mel, azul. Algum tipo de blue. Tem a variação padrão também. Meio vermelhinha. Tem várias variações bacanas da colisa. E é um peixe bacana de colocar. Que funciona em cardume. Funciona sozinho também. É um peixe a princípio pacífico. E que compõe bastante o ambiente do aquário. Ele cresce em 7 centímetros, 8 centímetros, 6 centímetros. Varia de acordo com a espécie da colisa. Pode ficar bem legal. Mas isso vai ser provavelmente presente do Papai Noel aí. Só lá por dezembro. Então fica com a gente pessoal. Em breve mais atualizações do aquarinho de gupe aí. Que promete. O aquário amazônico levou aí 6 meses, 8 meses. Para se estabilizar e ficar bonitão do jeito que está. Aquário de gupe tem 2 meses só. Tem muito potencial. Tem muito chão pela frente. Vai ficar muito legal. Tenho certeza. Beleza pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Grande abraço. Até mais.